Vamos agora começar a nossa conversa com o comandante, 4º Batalhão de Engenharia de Combate, Coronel Gilberto da CAIS. Coronel Gilberto, é um prazer recebê-lo aqui. Dia 8, dia da vitória. É um prazer estar aqui. Quero agradecer o convite. Boa tarde aos ouvintes. Fica até difícil falar alguma coisa positiva depois dessas notícias sobre geração de energia renovável. A tocata do dia das mães da polícia militar realmente fica complicado a gente tentar falar alguma coisa mais agradável. Mas vamos falar uma coisa agradável que é a recordação do dia da vitória. Vamos falar um pouquinho sobre essa história. Posso agradecer aqui a rádio. A gente estava lá na Fazenda Onça, no acampamento. Interessante, o pessoal ia dormir ouvindo a rádio e acordava às 3h30 da manhã e por consequente me acordavam também entre 3h30 e 4h da manhã o som da rádio aqui, que pega lá na Fazenda Onça, 45 quilômetros. É claro que as músicas nem sempre eram aquelas que eu mais gosto, né? Mas pelo menos me acordavam ali às 3h30 da manhã com muita motivação e entusiasmo. Mas por que tão cedo? É porque o pessoal tem que fazer o café, né? Tem que preparar para o soldado já ir para as suas instruções. Bom, mas vamos falar um pouquinho sobre o dia da vitória. Vamos falar sobre o dia da vitória. É importante a gente salientar que guerra sempre aconteceu na nossa humanidade, desde os períodos dos homens das cavernas, né? Seja a luta por território, movimentos separatistas, brigas por religião, ou intolerância ética, ou busca de riquezas naturais, divergências políticas, entre outras, o mundo sempre entrou em guerra. Então, mais particularmente, no final da primeira metade do século passado, o continente europeu se viu voltado a essas disputas, principalmente por território. Então, a Alemanha resolveu se expandir, anexou a Áustria, a Tcheco-Slováquia e, futuramente, a Polônia e começou uma guerra em território europeu. Por consequente, a Itália também anexou a Albânia e o Japão, lá no outro lado, no Pacífico, começou a anexar territórios de China e etc. E até atacando os Estados Unidos, inclusive. Então, esses países formaram o eixo e os aliados, depois dos quais o Brasil vai fazer parte, foram contra eles. A guerra simboliza o quê? Uma luta contra a liberdade, a democracia, a igualdade, a justiça. E isso tudo simboliza o dia 8 de maio. Aqui no Brasil, talvez, se alguém dá atenção ao 8 de maio, talvez uma noticiazinha de 15 segundos, num jornal ou outro, né? Sua rádio, pelo contrário, está dando espaço para a gente aqui falar sobre isso. Mas, no geral, o Brasil nem sabe que existe esse dia. O brasileiro, se perguntar aí por aí, talvez não saiba o que é exatamente. Na Europa é feriado. Na Europa é feriado, na França, na Inglaterra. Porque foram países também que participaram diretamente, com cerca de 3 milhões de mortes, cada país desse aí. Então, o que a gente pode falar é isso. É uma luta, foi uma luta a favor da democracia, da liberdade. Então, esse dia 8 de maio, a gente teve participação. Por que nós mandamos um efetivo para a FEB? Como eu já tinha falado no outro programa, lá na televisão, a gente mandou a aeronáutica, a marinha e o exército. A aeronáutica tinha a missão de patrulhar o Atlântico com seus pilotos e as suas tripulações, que ia embarcada na marinha, ajudando lá a parte de observação. A marinha fazia a escolta dos comboios marítimos, chegando a escoltar mais de 3 mil navios no período de dois anos. Não eram só navios brasileiros que ela escoltava, outros navios também. E o exército foi para a Itália, no norte da Itália, participar de um corpo de exército americano, que tinha a missão de abrir os caminhos para o norte, naquela região dos Apeninos italianos. Então, ele tinha a missão de conquistar aquelas alturas, nas quais estava inserido Monte Castelo, que a gente já falou em outra oportunidade, e abrir caminho para Berlim. E falando a história, então, dia 8 de maio, culminou na rendição alemã. Então, o que aconteceu? A Alemanha foi sitiada, a partir de 16 de abril, pelo exército russo. E, no dia 2 de maio, a guerra termina na Itália. O Mussolini tinha sido morto no dia 28 de abril. Hitler vai se matar, ou alguém matou ele, não se sabe exatamente o que aconteceu no dia 30, talvez na madrugada, ali, para 31. E aí, os generais alemães, a partir daí, da morte de Hitler, começaram a negociar a rendição. Essa negociação final terminou no dia 7 de maio, e ficou declarado que no dia 8 seria o dia da vitória. E a Rússia só pôde comemorar no dia 9, tendo em vista que já era dia 9, quando foi anunciado. Eu tenho aqui até as palavras do anúncio na rádio, ouvida por um brasileiro, no momento que termina a guerra. Eu trouxe aqui para o pessoal ter uma curiosidade. Foi assim, ó. O tão esperado dia da vitória aconteceu. A paz voltou a imperar no território de operações da Europa. Isso aí foi um anúncio de algumas rádios aqui no Brasil. Talvez a notícia, não sei exatamente que hora que foi isso, mas está num livro aqui chamado Quebra Canela. Então, um livro brasileiro chamado Quebra Canela tem esse trecho aí de uma notícia que teria sido dada nesse dia. Então, essa comemoração, ela não é só do Exército. Todas as forças armadas em todo o mundo, elas fazem essa comemoração. Com certeza. Principalmente, como eu falei, países que se envolveram diretamente, que é a França, Inglaterra, Rússia e Estados Unidos. Agora, detalhe, Coronel, é que isso não, essa festa, ela, na verdade, ela comemora o fim da guerra na Europa. Na Europa, porque a guerra continuou com o Japão. A guerra vai continuar no Japão. Vai acontecer a bomba atômica a partir do dia 6 de agosto, né, e no dia 15 de agosto o Japão realmente se rende incondicionalmente. Então, a guerra, a Segunda Guerra Mundial oficialmente termina no dia 15 de agosto com a rendição japonesa. Bom, essa, como a gente já comentou até antes, isso aí foi, na época do encerramento da guerra, foi motivo de muita festa, inclusive com as famílias reais se misturando com a população. Exatamente. Conta-se a lenda, né, que as princesas reais ali, que não podem se misturar com a plebe, saíram disfarçadas do castelo e foram lá, se misturaram na multidão para comemorar. As princesas inglesas ali, né, Vitória, outra lá, esqueci o nome da outra princesa. Bom, coronel, e aqui em Itajubá, como é que o exército, o quarto batalhão, fez a comemoração? Então, nós resolvemos misturar comemoração, fazendo até uma alusão, uma vitória do nosso efetivo variável, nosso soldado recruta, porque ele passou todo um período básico, né, E aí, deixa eu só explicar o que é o período básico. Então, o soldado, quando entra no quartel, ele passa por três períodos. O período básico, que o nome já diz, ele aprende aquelas instruções de sobrevivência, de combate, de você aprender a atirar, atirar serviço, aquelas coisas que são essenciais na vida dele. Depois, ele passa por um período de qualificação, do qual ele vai ser formado em alguma coisa específica. Ele vai ser motorista, ele vai ser pontoneiro, ou qualquer outra função, vai ser rancheiro, vai ser cozinheiro, vai ser outras, carpinteiro, macineiro, pedreiro, etc. E depois, por último, ele passa um período de adestramento, no qual ele vai executar, na prática, em algum contexto de operação, de exercício, o que ele aprendeu durante todo o ano. Então, esses três períodos. O final do período básico, nós terminamos com o acampamento. Então, no acampamento, é feita toda uma estrutura para que ele aplique os conhecimentos que ele aprendeu aqui no quartel. Então, a gente dá algumas situações para o soldado, como foi falado na formatura ontem, ele recebe uma missão, ele entra numa pista sozinho para levar uma mensagem, que é a pista do mensageiro. Ele entra, vai fazer uma instrução de primeiros socorros, do qual ele, no contexto do exercício, vai ter um companheiro ferido, ele vai ter que transportar o companheiro ferido. Ele vai ter uma instrução de orientação, vai ser dado um mapa para ele, com alguns pontos e azimuts, e ele vai ter que chegar em outros pontos. Então, isso é dentro de um contexto geral para ele realmente provar que ele aprendeu a instrução do quartel, funcionou, e em outro lugar, diferente do que ele já conhece, ele vai demonstrar isso. Sem contar que lá no local, na Fazenda Onça, é uma região um pouco mais fria, então ele já exige um pouco mais de adestramento, um pouco mais de rusticidade da pessoa, um pouco mais de vontade. Então, eles passaram por tudo isso. Entre aspas, conseguiram uma vitória. Então, o dia da vitória, nosso, na Segunda Guerra, e o dia da vitória particular de cada soldado, a gente misturou isso e fez uma comemoração única. E, por outro lado, o dia 8, como eu disse, foi um dia de festa. Então, apesar das famílias terem perdido gente, terem passado fome, sacrifício, lá na Europa houve uma grande festa de dois dias seguidos. Pessoas saíram nas ruas, se abraçaram, mesmo com todo sofrimento, sem ter nada, terem perdido tudo, e estavam comemorando. E aqui, nós fizemos a comemoração junto aos familiares. Então, os familiares todos felizes por o filho ter conseguido atingir mais esse objetivo na vida. Então, fizemos isso, misturando esses dois eventos, que eu achei importante salientar, e a gente fez uma cerimônia, da qual as famílias compareceram em massa. Agradeço a todos os pais, amigos, parentes, namoradas, noivos, etc. Soldados que apareceram no quartel e prestigiaram, abrilhantaram a nossa formatura e o nosso dia de ontem. Eles agora passam a ser soldados? É, assim, entre aspas, porque os soldados sempre foram, né, mas com o símbolo da boina de agora um profissional, vamos dizer assim, uma pessoa mais experiente, mais profissional. E além da tropa, o NPR também foi... O NPR também recebeu, porque participou do mesmo acampamento do soldado. É lógico, o NPR é um pouco mais exigido, né, as instruções são mais rigorosas até mesmo, porque eles futuramente serão tenentes, comandantes de pelotão, e vão ter que cobrar isso do soldado. Para ele cobrar o que o soldado vai executar, ele tem que executar também para ele saber até que ponto cada um chega. Por exemplo, nós como estamos na academia, a gente também passa por tudo isso, né, e a gente não recebe a boina, a gente recebe o espadinho, que é uma réplica da espada do Caxias, do qual a gente vai falar, como eu já acertei contigo aqui no dia 25 de agosto, né, falar sobre todo o símbolo do Caxias para o Exército, né, até já deixando o pessoal na expectativa, ou não, né, Ou vamos desligar o rádio no dia 25 de agosto, né. Coronel, eu só queria fazer uma breve lembrança, uma breve recordação para as pessoas, da importância do batalhão de engenharia de pontes nesse combate, nessa segunda guerra, porque às vezes as pessoas pensam, ah, faz ponte, qual a importância que isso tem, mas tem que lembrar que o batalhão de engenharia é quem abre os caminhos, né, para que a tropa possa avançar, ou seja, ele vai na linha de frente. O batalhão de Itajubá não, assim, foi diretamente para a Itália. O batalhão de engenharia que foi para a Itália foi o nono batalhão de engenharia de combate de Aquidauana. Foi a primeira tropa brasileira a entrar em combate. Inclusive, quando ele chegou para fazer alguns trabalhos de reconhecimento lá na região da Itália, ele foi recebido com tiros. Então ele trocou tiros, foi o primeiro batalhão, a primeira equipe brasileira que realmente participou de uma guerra foi o nono batalhão de engenharia de Aquidauana, Mato Grosso do Sul. O nosso batalhão teve a missão específica de ficar em Fernandes de Noronha, tomando conta daquele ponto estratégico, que era um aeroporto, onde os americanos paravam para fazer o abastecimento, né, para fazer os combates no norte da África, que era a região mais próxima para eles atingirem o norte da África com seus bombardetes, era a Natal. Não tinha outro lugar. Então os brasileiros ficaram ali, tomando conta, auxiliando o exército americano e dando todo o suporte, que no final das coisas acabou não precisando. Por quê? A conquista do norte da África acabou um pouco mais cedo. Então ali ficou, digamos assim, apenas numa reserva. Mas teve militares nossos aqui que foram, junto com as outras formações, inclusive participando de combates e indo junto com o pessoal de Aquidauana. Mas oficialmente o batalhão que foi para o combate foi o Nono Beacombe. O Nono Beacombe integrado... E ele que montou as pontes, etc. E alguns brasileiros aqui da região integraram o batalhão... E foram para lá. E foram para lá. E participaram da tal da montagem da ponte Bailey, que abriu alguns caminhos. Por isso que a gente acabou recebendo o nome Pontoneiros da Mantiqueira. É homenagem a esses nossos pontoneiros que estavam acompanhando essas tropas lá na Itália. É verdade. E alguns deles têm relatos muito legais, muito bonitos. Heróicos do que eles passaram nesse período e traz um pouco da emoção desse tempo aqui para nós. Ó, Coronel, parabéns por essa comemoração. A gente parabeniza todos esses rapazes que receberam a boina, que passaram por esse período de instrução. E eu queria do senhor uma mensagem para as famílias e para esses jovens. É isso que eu digo. É uma conquista não só do jovem, mas da família. Muitas vezes a gente coloca objetivos muito grandes na nossa vida. Mas eu digo o seguinte, cada objetivo tem que ser conquistado a seu tempo. O primeiro objetivo deles era esse. Era completar o período de formação. Período básico. Completaram. E completaram muito bem. Poucos soldados não conseguiram realizar todos os exercícios na fazenda. Acho que uns três ou quatro apenas que realmente tiveram alguns problemas tiveram que retornar. Problemas de não adaptação ao clima, etc. E é muito importante dizer que não houve nenhum acidente durante as instruções. Todo mundo foi muito bem. Isso é o mais importante. Então a minha mensagem hoje para os soldados e para a família. Conquise seus objetivos, passo a passo. Objetivos curtos são importantes também. E como dizia aquele general chinês lá, que eu não vou lembrar o nome, uma grande jornada começa sempre com o primeiro passo. E eu quero também fazer aqui um adendo, se você me permitiu, o seguinte. Claro, você é uma tarde. Hoje, ontem eu estava em uma reunião aqui do Conselho Municipal e foi tratado sobre o problema das drogas. E sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de falar para a juventude sair desse caminho. Então a minha mensagem principal aqui é que fiquem longe das drogas. Então os jovens que por acaso têm amigos que estão nesse caminho, que o convidam a participar direto ou indiretamente disso, eu só falo uma coisa, fiquem longe disso. Isso aí não leva a nada. Esse, ao invés do passo à frente, para uma jornada longa de muitos mil passos, vai ser um passo à retaguarda. Que existem substâncias entorpecentes, drogas, que você entra e não consegue sair mais. Vai ser um transtorno para o cara, para a família, para os amigos, para a sociedade, para todo mundo. E a gente não vai conseguir mudar o mundo se cada um dentro de si não mudar. Então, como dizia o Gandhi, cê tu a diferença que queres ver no mundo. Se eu mudar, o mundo ao meu redor, a minha família, a minha sociedade, a minha comunidade, meu país, vai mudar. Agora, se eu não fizer por mim, ninguém fará. E aí o mundo não vai mudar em hipótese alguma. Coronel Gilberto da Caz, muito obrigado por essa entrevista. Muito obrigado pelas suas sábias palavras. Está aí lançado esses elementos de pensamento, de reflexão para as famílias, para os pais, mães, amigos e para esses jovens que receberam a sua boina. Conversei aqui. Muito obrigado, Coronel. Foi um grande prazer. Obrigado por mais essa participação, por mais esse convite. E eu mantenho o quartel com as portas abertas para a gente tentar aqui divulgar o nosso trabalho, a nossa atividade, divulgar um pouco de história e, principalmente, tentar levar uma mensagem positiva aqui para a nossa comunidade itajubense. É isso aí. Eu conversei aqui com o Coronel Gilberto da Caz, comandante do 4º Batalhão de Engenharia de Combate, que comemorou, nesse dia 8 de maio, o Dia da Vitória, com a entrega da boina aos seus comandados.